A luta contra o câncer de mama ganha ainda mais força no mês de outubro, quando é realizada a campanha Outubro Rosa. São realizadas atividades educativas que despertem a comunidade para a prevenção do câncer de mama. Em Rolim de Moura foi realizada uma cicleata pela Associação de Ciclistas de Rolim de Moura e região, pelas principais ruas e avenidas da cidade. Superou nossas expectativas, aconteceu tudo bacana, nenhum imprevisto, a galera comprou a ideia, veio pedalar com a gente. É isso aí, outubro rosa, é para lembrar as mulheres de cuidar do seu corpo, cuidar e para manter uma boa saúde, nós alinhamos junto com a cicleata, com esse pedal top de linha que foi. A cicleata contou com a participação de ciclistas de Rolim de Moura e região para o Novembro Azul, já tem um novo evento. A prevenção para o homem, não só o câncer de próstata, mas vários outros tipos de câncer também na saúde do lado do homem. E nós vamos fazer mais um pedal para a conscientização da galera e também para trazer o pessoal do pedal junto conosco para fazer essa atividade física, para cuidar da mente, do corpo e sempre estar em movimento. Um evento em parceria com a Associação Mulheres de Lenço, que na oportunidade orientou as mulheres presentes como se prevenir. Nós estamos aqui vendo pessoas de alta floresta, da região toda, ainda tem pessoa de Cacoal que está para chegar. Então, olha, vai ser, é uma coisa incrível a gente ver esse pessoal aqui unido, fazendo, chamando para uma causa tão importante que é o câncer de mama. Agora no mês de outubro nós estamos reunidos para isso, para chamar atenção sobre o câncer de mama. Então, tem sido maravilhoso e eu estou muito gratificada com o pessoal que está aqui, que compareceu para fazer esse passeio ciclístico, para chamar atenção sobre o outubro rodo. É, Nuri, o bom que veio todo mundo caracterizado, cada um comprou sua camiseta. E esse dinheiro vai ser também para a Associação, em prol da Associação. Isso, esse dinheiro, o lucro das camisetas será revertido em prol da Associação, para que possa nos ajudar a manter mais um ano, se Deus quiser, para que no próximo ano também a gente vai ver que vai ter muito mais pessoas, porque nós somos muito abençoados e Rondônia em si é um povo que abraça a causa. E Rolim de Moura tem feito a diferença aí no estado de Rondônia com a Associação Mulheres de Lenço. E Rolim de Moura